Oi belinhas e belinhas que eu amo tanto nessa vida, então esse é meu vídeo, gente, eu vi um vídeo que eu grava assim deitado, que é toda blogueira, quase deitado e ficou bonito, só que ficou horroroso o meu vídeo. Então, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, deixa algumas coisas aqui nos comentários e bora conferir o vídeo. Bom, gente, eu vou mostrar o meu quarto, vem comigo. Começa assim, parece branca, não é meu quarto ainda, é o corredor, aqui já é o negócio, não tem porta, tem porta, aqui gente, é a minha hack, tem eu e a belinha, tem esse lacinho, tem o abajur, e lá, e esse daqui eu não parava. Aí eu coloquei aqui, ó, e ficou super fofo. Tem essa latinha aqui minha, tem isso daqui, tem isso daqui, ó, que abre. Cadê? Aqui. Ah, isso aí. Tem essa menininha aqui que eu perdi um, mas minha mãe vai colar, não perdendo, só caiu. Tem esse tozinho de maquiar, é, um pratinho, e minha amigacinha que tem uma tchuchinha. Meus quadros, meus negocinhos ali, minha parede, ó, aí combina, ó, minha parede, ela não cabava mais. Aí eu coloquei ali, minha mãe inventou de colocar, né? Aí tinha aquilo ali da fadinha. Inspirando um pouco na Kéfera, né? Mas, gente, o que eu tinha mostrado no... Eu tinha outro canal. Não tinha nem filmado. Eu fingi que tava filmando, né? Tava fingindo que tava filmando. Também tinha isso na minha porta, ainda não colocou, mas na hora que pegar a porta, eu vou ganhar vários adesivos. Eu tenho um adesivo da minha negocinho de artes, eu vou terminar, acabar o ano. E aí eu vou colar tudo ali na minha porta. Aí, ó, tem dois negocinhos aqui, a corda ativa. Agora vamos pra meu ventilador, minha cama, bagunçado que eu acordei agora. Aqui meus dois torcinhos. Meus torcinhos, o outro tá ali, tem um negocinho escrito. Você é muito especial. Tem minhas bonecas, meu olhozinho. Essa, gente, essa é minha preferida. Bom, vamos começar por guardar a roupa agora. Aqui, gente, tem um monte de tranqueira, ó. Tranqueira, 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 tranqueira. Aqui já tem coisa aqui. Aí, agora, gente, aqui é a minha parte salminha, minha parte spa. Aí tem esses adesivos, ó. Que linda. Aí também tem aqui, ó, os adesivos. Eu já assisti esse filme. Aí não tá muito colado, muito bem. Agora sim. Agora eu peguei a... Primeiro foi a minha. Aí depois eu peguei a cor e depois eu peguei essa. Super fofo. Agora eu vou pra parte de baixo. É, toda a parte lingerie, né? Aqui. Aqui, gente. É, e mais piscina, sabe? Olha aqui, ó. Tem um monte de tranqueira. Ó, gente, vocês ficam me perguntando. Ah, Júri, você fala que você tem óculos de nadar, mas não tem. Eu tenho esse óculos de sol lindo, maravilhoso. É assim. Lindo, maravilhoso. Eu não vou fazer nadar, que tá aqui. Ai, pai. Eu amo ele. Olha. Que da hora. Não, não, não. Não, não. Tá fácil. Uh, eu tô nadando numa água. Uh. Que da hora, né, gente? Olha aqui, tem um roupão, uma de anadinha ali. Saúde. Amém. Aqui tem mais tranqueira. E aqui as minhas roupas. Mais bonecas. E aí, gente, tem uma superzinha que toda menina gosta. Espelho, meu Deus. Espelho, Jesus. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Deixa o like seu like, se inscreva no canal. E escreva algumas coisas aqui nos comentários. E me siga nas redes sociais que vai estar aqui embaixo. No link. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.